Fala aí pessoal, beleza? Nesse vídeo de hoje eu vou estar ensinando a vocês a como vocês estarem baixando, instalando e usando o CCleaner, tá? Pra quem não conhece, o CCleaner é um programa que elimina todos os históricos do seu computador, de navegadores, né? E erros também, beleza? Primeiramente vocês vão entrar no baixa aqui pra vocês estarem baixando o programa. Pra quem não conhece, esse site aqui, ó. Baixa aqui, pão.com.br Vamos entrar aqui no site. Acredito que todo mundo já conhece esse site, tá? Que é muito bom. E depois vocês vão digitar na busca, CCleaner, desse jeito aqui. Buscar. Vai aparecer 113 programas. Desses 113 você clica no primeiro. E tem a categoria de limpadores de computador. Você pode ver que o programa é bem leve, tá? Tem as configurações dele aqui, ó. Programa gratuito. Os sistemas que cabem aqui também. Vocês vão baixar ele, tá? Bom, depois de ter baixado, ele vai vir no arquivo executável. Vai estar nos seus downloads. Vai estar aqui, ó. Setup do programa. Você dá dois cliques. Aqui você seleciona a linguagem. Dá ok. Clique em próximo. Eu concordo. Só deixei a primeira opção marcada. Que é adicionar atalho na área de trabalho. Ou se vocês quiserem, adicionar atalhos no menu iniciar. Eu só prefiro a primeira. Clique em instalar. Aqui você clica em terminar. Ele já vai estar abrindo o programa, tá? Se vocês quiserem dar mais uma configurada, clique aqui em opções. E configura um aqui, tá? Depois de ter configurado, clique aqui em limpeza. Clique em analisar. Com seu navegador fechado. Clique em executar limpeza. Executar limpeza. Até quantas vezes que você quiser. Até dessa... Marca essa opção aqui, ó. Zero bytes removidos. E tal. Aí você para de clicar em executar limpeza. Agora você vem aqui em registro. Que a gente vai estar tirando os erros do seu computador, tá? Clique em procurar erros. No meu não vai ter quase nenhum. Ó, nenhum erro encontrado. Porque eu acabei de fazer isso, tá? Mas no seu vai aparecer vários. Que é a primeira vez que você faz isso. Aí depois você clica aqui em corrigir erros selecionados. E vai estar pronto aí a sua manutenção, tá? Bom, é isso. Espero muito ter ajudado vocês. Participei dessa comunidade aqui, ó. Mundo Virtual. O link dela vai estar na descrição do vídeo, tá? Espero que vocês participem. Comentem nessa videoaula. Espero que gostem. Até a próxima.